E hoje, dia 8, é o último dia, é o último dia pra você transferir, tá? É o último dia pra você coletar a biometria, transferir o domicílio eleitoral, regularizar sua situação eleitoral e atualizar dados no cadastro eleitoral. 8 de maio é improrrogável, viu? É hoje e acabou, tá? Eu olhei uma imagem ontem lá de Terezinha, meu patrão, 8 horas da noite e a fila não tinha só 5 quilômetros não. É porque é cultural, tudo pra última hora, aí causa tumulto. E nós fomos lá no fórum eleitoral e as senhas já tinham todas sido entregues. Muita gente ainda ficou de fora, muita gente vai ficar sem votar nesta eleição desse ano. Por quê? Porque deixou pra última hora, mas não foi por falta de aviso. Fala, Paulo! O prazo para tirar o título de eleitor e poder votar nas eleições municipais de 2024 se encerra hoje, quarta-feira, dia 8. O documento deve ser solicitado diretamente no cartório eleitoral mais próximo, né? No local também é possível realizar a coleta da biometria. De janeiro a abril deste ano, mais de 2 milhões e 100 mil pessoas tiraram o título de eleitor. Nesse período também foram feitos quase 2 milhões de transferências de domicílio eleitoral. Portanto, hoje, dia 8 de maio, é a data limite para tirar o título de eleitor, coletar a biometria, transferir o domicílio eleitoral, regularizar a situação eleitoral e atualizar dados no cadastro eleitoral. Na última vez que eu dei a entrevista para vocês, vocês lembram bem que eu disse que no último dia a gente tem limite de números de senhas para serem distribuídas por conta da capacidade do cartório. Nós só temos 3 atendentes e o nosso limite é 200 senhas por dia. Nós não podemos ultrapassar isso e isso está na resolução do TRE, que é por capacidade da estrutura do cartório. Então, as pessoas, como sempre, essa cultura não se quebra nunca, não muda, só deixa para o último dia. Ainda ficam zangadas com a gente, nós servidores, nós estamos aqui há dois anos. Aliás, todo o tempo esperamos os eleitores com toda a boa vontade, no ar condicionado, tranquilo, mas todo mundo só deixa para os últimos dias. Então, a gente não tem como atender todo mundo. Infelizmente, muita gente vai ficar sem atendimento, porque a nossa capacidade não tem como a gente atender todo mundo que chegar. E não será prorrogado por conta do calendário eleitoral que tem que ser cumprido, que agora vão ser processados todos esses dados para ir para a urna eletrônica. E também por conta dos registros de candidaturas. Tudo tem um cronograma, já tudo certo, aprovado em resolução pelo TSE. As pessoas que estão aqui dentro, nesse momento, todas estão com senha, só serão esses os atendidos de hoje? Só serão esses que nós distribuímos as senhas. Entendeu? Já agora há pouco tempo encerrou e nós ultrapassamos mais de 50 senhas. Muita gente está fazendo a regularização da biometria, né? Está fazendo a biometria, transferências, alistamentos, segunda via. E eu até quero também avisar a todos que segunda via, a gente vai ficar fazendo segunda via até 10 dias antes da eleição. Então, quem precisa só da segunda via nem venha para o cartório, porque a gente pode atender depois. Quem também está devendo alguma multa, também não venha para o cartório, porque vocês podem regularizar depois. Entendeu? Agora, quem está precisando de transferência ou alistamento, aí esses deveriam ter vindo. E também, se estivesse devendo multa, também teria que pagar a multa para poder fazer a operação no cadastro. Terminando esse prazo com relação a essa transferência de domicílio eleitoral, biometria, O próximo passo do TRE será com relação às convenções. Exatamente. Agora, eles começaram as convenções de escolhas dos candidatos e logo após isso o registro das candidaturas. Mais uma ferramenta que o TSE disponibilizou ao eleitor é título NET. Você vai no site do TRE, lá tem autoatendimento e lá tem as opções das operações que podem ser feitas no título. Aí você só pode fazer lá pela internet se você tiver a biometria cadastrada. Para você fazer uma transferência, você tem que ter a biometria cadastrada. Se não, você tem que ter vindo presencial. Mas quem tem a biometria cadastrada pode ir no site e fazer a sua transferência ou revisão de dados, certo? Agora, a biometria não faz lá no site. Vamos reforçar o horário de atendimento aqui hoje? Hoje a gente vai atender todas as senhas que foram distribuídas. A gente não sabe até que horas a gente vai estar, porque também o sistema está instável. Há pouco tempo a gente estava com o sistema fora do ar. Por isso que eu disse, até avisei na última vez, gente, não deixem vir de última hora, porque o sistema fica sobrecarregado e pode ficar fora do ar e aí demorar mais e ficar o tumulto, né? Então, é o jeito a gente aguardar, né? Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito bem, a gente agradece aí ao chefe do cartório eleitoral de presidente Dutra, né? Um tumulto muito grande hoje. Lá foi obrigado colocar o pessoal da Guarda Municipal para dar suporte também, para organizar aquela questão. Deixa para a última hora e cria-se aquele alvoroço todo. E ontem até dizia que precisa de um documento, precisa pagar uma multa, tá? E aí as pessoas têm esse hábito cultural. Tudo é para a última hora. E aí, lamentável, tá? Lamentável. E esse ano, para você ter uma ideia, mais de 154 milhões de eleitores e eleitoras, em mais de 5.500 municípios brasileiros, escolherão nas urnas eletrônicas, candidatas e candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito e vereador. E a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504,97, determina que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência de domicílio seja recebido nos 150 dias anteriores à data da votação. Então, o primeiro turno das eleições ocorre no dia 6 de outubro. Assim, o cadastro eleitoral ficará fechado e amanhã, dia 9 de maio, a 5 de novembro. Ou seja, os atendimentos nas unidades da Justiça Eleitoral e no serviço de autoatendimento eleitoral na internet só serão retomados após esse período. Ultrapassado as eleições municipais de 2024. E24. E24.